Notícia urgente, Lula responde dos Estados Unidos após pedido de informações sobre a venda de 36 caças Gripen para a Força Aérea Brasileira. Entenda os motivos pela qual está levando os Estados Unidos pressionar o Brasil nesse setor aeroespacial. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Militarizando o Mundo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. O presidente Lula da Silva respondeu com firmeza ao pedido de investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a compra de 36 caças Gripen feita pelo Brasil em 2014, classificando a solicitação como uma intromissão indevida nos assuntos internos do país. Lula argumentou que a investigação é desnecessária, visto que o processo de aquisição dos caças já foi amplamente investigado por autoridades brasileiras e suecas, sem encontrar irregularidades. Um dos pontos-chave da resposta de Lula foi a lembrança de que, em 2009, durante o seu segundo mandato, os Estados Unidos estavam tentando vender os caças F de 18 Super Hornet da Boeing para a Força Aérea Brasileira, Shifab. Apesar do interesse americano, o Brasil optou por não adquirir os F-18, pois buscava uma proposta que incluísse transferência de tecnologia, algo que os Emiriguanas não ofereceram de maneira adequada. Ainda em 2009, Lula chegou a anunciar que o Brasil iniciaria negociações com a empresa francesa da Sol para a compra de 36 caças Rafale, que também faziam parte da disputa pela renovação da frota da FAB. Esse anúncio foi feito durante uma visita oficial do então presidente francês, Nicolas Sarkozy, ao Brasil. O plano inicial incluía a transferência de tecnologia e um acordo para a França comprar aeronaves de transporte militar da Embraer como parte da contrapartida. No entanto, devido ao fim do mandato de Lula em 2010, o acordo com a França não foi fechado. Quando Dilma Rousseff assumiu a presidência em 2011, o processo de escolha dos caças continuou e, em 2014, o governo brasileiro decidiu pela compra dos caças Gripen da empresa sueca Saab. Um dos argumentos decisivos para essa escolha foi que o Gripen oferecia um pacote mais vantajoso em termos de custo-benefício, com menor custo de manutenção e incluía a transferência de tecnologia para o Brasil, permitindo que parte das aeronaves fosse produzida em solo brasileiro no futuro. Lula destacou esses aspectos ao defender a decisão de seu governo e de Dilma em priorizar o Gripen, ressaltando que a compra foi feita com transparência e baseando-se no melhor interesse do país. Em meio a esses acontecimentos, podemos notar que a fala do presidente Emmanuel Macron, nesse ano, que o Brasil ainda poderá comprar os caças Rafale, pode estar ocorrendo. A Força Aera Brasileira está avaliando a compra dos caças Tejas da Índia, um caça com poucas tecnologias, mas que contém componentes ocidentais. Qual a sua opinião? Deixe seus comentários aqui embaixo. O Rafale francês, o F-16 ou mais, caças Gripen caças russos ou caças chineses à rocha nos comentários.